Salve, salve pessoal! Beleza? Aqui quem fala é o Caixeres e bom pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui de volta no Prime XT2 e trazendo uma novidade incrível galera, sim! O Alossauro foi colocado agora no jogo, tá incrível! E no vídeo de hoje galera, estou com um convidado aqui mais especial, um grande amigo que está sempre comigo acompanhando essas jornadas, o Mega! Dá um salve aí Mega! Oi galera, aqui quem fala é o Mega! Muito bom! Bom galera, no vídeo de hoje a gente está com essa família de Alossauros gigantesca também, o Michão está marcando presença aqui também com a gente. E aí Mega, como que está a fome aí cara? Vamos ficar tranquilo aqui, deixa eu migrar pra mim. Olha, eu estou no T agora, pra falar a verdade. Nossa! Eu queria tentar achar alguma coisa hein. Que é bom mesmo, dá mais uns filhotes aqui que eu me chamo e o outro pequenininho ali. Verdade, a minha deve estar com fome. O que você acha que a gente dá uma olhada... Ah, vamos lá pra você olhar um pouquinho pra frente. Não boitei. Caramba, olha essa animação galera, olha isso, esse grupo está escorrendo. Muito lindo. Está muito lindo cara, muito lindo mesmo. Olha isso. Esse olho brilhante é o melhor. É mano. Caramba, vou ter rugido então. Moral. Tem mais rugido, só que só tem um. É, só tem um né, infelizmente. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Nossa, eu não estou achando nem... Ai meu Deus do céu. Aqui é literalmente deserto. É. Olha, aquele lado central ali, acho que a vida deve ter alguma coisa hein. É. Vamos tentar dar uma olhada. Foi bem. Estou ficando bem esperto. Olha que lindo, cara. Já lançaram correndo, mano. Ah, eu estou... Mó grupão. Mó grupão, cara. Pô, tem um... Tem um grupo de alo ali, hein. Tem um grupo rival ali, hein. Tem um... Olha aqui, opa, olha o grupo. Nossa, mas... Tem muitos. É muitos. Imagina que vem quantos adultos tem dependendo para a gente lutar. Olha essa sociedade dos adultos. Muito. Caramba. Tudo na água. Passou comigo. É um albino? Parece um albino ali. É, eu acho que é assim do deserto. Caramba, meu. Olha isso, merda. Muito da hora. Caramba. Vamos se juntar e acabar com o servidor todo. A gente fecha o servidor aqui. Caramba, vamos então nos socializar, né? É, melhor. Vamos então nos aproveitar aqui também. Os filhotes estão assustados com a gente aqui. Caramba. Me chamou lá correndo. Até minha FPS cai um pouco aqui agora. Eu também. Caramba. É muito albino. Muito albino. Meu Deus do céu. Cara, um espino. Caramba, será que eles mataram esse espino? Não sei, né. Porque olha o quanto de albino que tem. Olha os Teri lá vindo, ó. Lá do cliente Teri vindo. Não sei nem dole. Ah, mas... Não ia. Vai ameaçar. Caramba, meu. O Sushi. Onde que o Sushi ia encarar essa agora? Ah, esse Sushi ali está aqui. Ah, acabou a carcasa. O Sushi morrendo. É, rapaz. Não consegui nem morrer. É, melhor. A gente dá o fora daqui antes de atacar com a gente. É. Vamos lá do outro lado. O que você acha? Boa ideia. Vamos lá. Aqui a gente já andou... Olha só tem alossauro. Caramba, o cara deu um estego, um para. Queria até tomar. É, só tem alo. Caramba, meu. Vamos dar uma olhada aqui. Tem que ter alguma coisa. Não é possível. Nem o Zuta está tendo. Nossa. Tem o Zuta aqui, aí... Está escassa a comida, hein. Tá, hein. Estou ficando preocupado. Já estou chegando no V já agora. Opa. Nada. Só tem alossauro. Acho que vai ter que comer todo o canibalismo logo. Eu acho que eu vi um negócio aqui. A gente vai dar. Estou mantendo a minha atenção aqui, hein. Não, é um galho de árvore. Os galhos sempre estão trollando a gente aqui. Tem comida ali. Tem? Vamos lá, hein. Opa, opa. Vamos lá, vamos lá. Tem um rabinho. Voando. Está pegando. Então vai. Só vai em cima. É outro toalho. Olha as filhote. Olha. O filhote ali atrás. O homem chama e está para trás. O chão está lá atrás. Deixa aqui para proteger ele. O filhote está cansado. Coitado, o menino. Está correndo muito. Bom, bora lá. Bora lá. Caramba, cara. O homem está baixando. Está ficando preocupado. Por cima da montanha tem água e comida. Tranquilo lá. Nossa, cara. Eu não paro de olhar para esse halo. Está muito bonito, cara. Nem eu. Fico esquilhando a câmera. É. Aqui também. Ah, caramba. Só faltou colocar a posição de bote, né. Se tiver essa posição de bote. Nossa. Ah, olha aqui. Agora que eu vi. O que é isso, maior pequinho? Um halo. É um halo? Um halo. Não tem halo aqui. Não tem halo. Vamos lá. Olha só. Não dá nem para ver. Só dá para ver um zóio brilhante. Olha isso, cara. A noite deve estar incrível jogar com ele também. O problema é que ela tem visão noturna. Que não é muito boa, não. É. Ah, essa visão noturna deixa a desejar um pouco. É. Caramba. Não sei se eu estou comendo ou não. Eu acho que eu estou. É certo, é. Nossa, mas enche bem devagarzinho, né. Ah, acabou. Os filhotes aqui comentando um pouco. Acabou. Acabou? I. Não. Não. Ah, não fica solta aqui. O que é ali embaixo? Ah, tá. É um tronco. Achei que ele era alguma coisa. Ah, é um halo falhando lá. Isso. O cara está girando. Virou Blade Blade aqui. Reparou. Uma luz, cara. Vamos voltar aqui para as planícias. Deve ter alguma coisa. Não é possível. Está triste, cara. Está triste. No meio dessa oportunidade, é muito difícil achar alguma coisa. Acho que no mínimo deve ter pelo menos alguns herbívoros. No mínimo. Pelo amor de Deus. Tem muito halo. Tem pelo menos uns 12 halos. Vamos manter a atenção aqui. Vamos olhar para o outro lado, lá. Vertical, tá, velho. Aqui, por cima, a gente já rondou. Tem muito halo por aqui. Peraí, deixa eu me chamar lá para trás. Peraí, vou buscar ele. Ai, meu Deus do céu. Está lá atrás. Busca, busca. A gente não pode perder nenhum membro dessa família, cara. Não. Peraí, o nosso membro puxa o que custar. Vem me chamar. Buscando me chamar. Bichão. Vem me chamar. Vem me chamar. Vem me chamar. Vem me chamar. Os gigas também sumiram agora, né? Os gigas devem ficar assustados. Muitas gigas. Estão todos em pânico aqui. Olha, gente, tem 360 de vida. Tá bom. Não tá ruim, não. É bem rapidinho também. É. Cansar um carro, não acho. Vejamos de canção. Acabou a estamina dele. Acabou a estamina dele. Então vamos aqui sentar. Vamos recuperar a estamina de todo mundo. Aí nós já partimos. Seis horas e meia depois. Vamos tentar então caçar alguma coisa por aqui que o nosso grupo já está faminto. Nossa, mega. Eu tô ficando preocupado já, viu, cara? Também já. Cortando filhote. Fome. Opa, opa. Vi alguma coisa ali. Ah, tá. É outro halo. Outro halo. Só tem halo, né, cara? Só tem halo, viu? Tô vendo que muito em breve a gente vai ter que cometer um calibalismo, talvez, hein? Infelizmente. É, talvez da auto-espécie. Talvez lá, aquele grupo que vá. Vamos olhar aqui. Ah, ela tá voltando aqui. Caramba, meu. Verificar aqui atrás dessas montanhas pra ver se tem alguma coisa. É. Isso, verdade. Tem mais mapa pra lá, né? Que eu não costumo muito pra lá. Mas é bem pouco. É, né? É, praticamente aqui já. Muito grande, não. Vamos ver, vamos ver. Não, nada. Pra cá é... É, mano. Pra cá é esponja teres, só que não tem nenhum. A gente faz calibalismo, mas a gente tenta a sorte que eles terem. Também. Tem uns teresino, né? Na hora do desespero da fome. É, qualquer coisa funciona. Qualquer coisa funciona. Vamos lá, vamos lá, então. Cadê os filhos? Estão aí? Isso aqui, ó. Vamos ver. Vamos voltar, então, pra cá. Olha lá, tô vendo um grupozão de alas gigantes ali. E os teres tá juntos ali, ó. Fizeram amizade com os carnívoros. Louca, esses teres é do bem. Não é teres carnívoros, igual a gente encontra às vezes. Olha, tem uma carcaça lá do outro lado, hein? Bora. Ah, tem outras alas. Parece que acabou a estamina dele de novo. Opa, opa. Cadê? Estamina de esticar até a pouco. É, né? Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô de olho aqui, ó. O Teresino vindo pra cima, ó. Ih! 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 Opa, ouvi também o Estego agora, hein? O problema é se o Estego estiver junto com a galera ali. Se a gente atacar o Estego, todo mundo pra cima. Vai vir. Viu? Arrenca tudo. Vamos atravessar aqui, ó, também. Ele acho que não vai matar a gente, por favor. Não vai matar a gente, não vai matar a gente, não vai matar a gente. Você nem... Agora tá comendo usado aqui. É, né? Tá mais seu filho. É, não puxo. É, então. Eu queria tentar embuscar ele. Acho que não podia tentar dar uma mordidinha nele, hein? Não, vem. Vem, vem. Ai, ai, ai. Me chama, você consegue, me chama. Vem, vem, filho. Não consegue atravessar. Bora, bora. Ele está voando pra dar água. Que que é isso? Olha os outros alos aí vindo atrás, ó. Fica esperto com eles, hein? Gente, vem. Não quer que eu dê na gente. O filhote tá se afogando, vai, filhote. Ai, meu Deus do céu. Só vê isso, só vê isso, só vê isso. Ele consegue, não consegue. Acho que ele consegue. Eee, foi. Aê, foi? Boa. Eee, ele começou a cair. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aquela carcaça ali de diga? Será que é um carna? Ah, eu acho que é aquele bicho bizarrão lá, sabe? Deixa eu ver, peraí. Olha isso, tá comendo. Comendo. Ah, eu já vi um bicho desse aí. É, quando você passa o mouse, às vezes aparece carnal. Olha só, rapaz. Vamos todo mundo se alimentar, então. Vamos todo mundo se alimentar, então. Deu uma calagana, hein? Vamos ver. É, deu uma lagadinha, talvez. Essa caiu. Está se alimentando, então, agora, cara. Finalmente. Tô com a fome, então vou deixar vocês aí. É, deixa o senhor se alimentar, que eu tô também caindo aqui um pouco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito halo. Meu Deus do céu, muito halo junto. Deixa eu sair daqui. Ah, tô vendo isso aí, tá filhote. Aí. Pera, achei outra carcaça ali, deixa eu ver. Esse caso é no meio do mato. Tá vendo alguma coisa? Ali. Vamos ver. Eu vi um estendinho e um trem no chão. É? Uma sentença. Não para, amor. O filhote de caçar não para. Cadê? O gatinho caçado não para aqui no meio. Vamos dar uma olhetinha. Temos com medo. Nossa. O Avalo estreou hoje, né? Então vai ter só o Avalo aqui. Você tá doido. Vamos lá, vamos lá. Onde? Onde? Onde o filhote aqui? Que bonitinho. Os católicos não param, só que acabaram rapidando comida. Não deu nem pro cheiro. Ah, gulosa. Caramba. Olha isso. Me chamou pra trás. De novo. Vamos ver. Cadê eles? Cadê eles? Aqui. O pai tá... É, tá vendo? Não dá nada. Proteja o Mishama aqui. Caramba, achei bizarro essa carcaça branca aí, né? É. Parece estranho. Opa, escutei um sauropode agora, hein? Escuti alguma coisa de fundo. Apesar aqui que a gente colocou aqui no filhote. É. Parece. Parecia só um filhote mesmo. Deixa eu conseguir dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, a Mishamina tá acabando já. Caramba. Me chamou, vem me chamou. Algum centímetro depois. Porra, conseguiu, aê. Eu tô menos uma olhadinha. Bom, deixa esse diastô se alimentar. Aqui, meu. A gente vai ter que caçar alguma coisa muito grande ainda, né? Vamos ver o que a noite nos aguarda ainda, né? O olhão do alo, brilhando. Mas, bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo teve que a intenção mais estar mostrando essa novidade. Que incrível do Alossauro estar nesse jogo. Tá muito incrível, né, Mega? Tá incrível. Tá incrível. A gente tá chocado com a animação, né? A mecânica dele tá realmente bem bacana. Beleza, pessoal? É isso, Mega. Valeu mesmo aí por estar participando de mais um videozinho aí com a gente. Se você quiser, sempre assim. Bacana. Pode ter certeza. Galera, o canal do Mega vai estar no link na descrição, beleza? Vou estar deixando aí pra vocês estarem acessando. Caso vocês já forem inscritos no canal dele. Beleza, pessoal? É isso. Um forte abraço. Deixe seu comentário e sugestões para o canal continuar crescendo. Seu likezão, beleza? Compartilhe o canal com outras pessoas também. Tanto no meu canal, quanto no Mega aí também. Beleza, pessoal? É isso. Falou. Fui. Falou, Mega. Fui. 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 Fui.